Vitória e Vila Velha, o que fazer no Espírito Santo? Onde comer, pontos turísticos, tudo isso e muito mais. Então, bora conhecer comigo! Hey, viajantes do EQC! Para quem não me conhece, meu nome é Caroline Caseta e hoje nós estamos em Vitória, capital do Espírito Santo. Então, bora conhecer comigo! A nossa primeira parada é aqui na Praça do Papa, que tem esse nome porque o Papa João Paulo II, em 1991, rezou uma missa aqui nessa praça. E em 2008 a praça foi construída em homenagem a ele. E em frente à Praça do Papa a gente tem o Projeto Tamar e abre às 10 da manhã, entrada R$ 30,00 a inteira e R$ 15,30. Aqui está a praça em frente, tem uma faixa de areia, ó, curtinha, mas tem um mar aqui. Só que esse mar é impróprio para banho, apesar de ter pessoas lá dentro. Aqui, ó, a plaquinha falando que esse mar é impróprio. Mas você pode colocar uma canga, deitar aqui na areia, parece bem tranquilo, mas não entrar no mar, galera. E aqui na praça a gente também tem o Projeto Baleia Jubarte, custa R$ 10,00 a entrada. Aqui é a praça que a gente estava, é fazendo esse caminho todo aqui, ó, só e reto, vai sair lá na Praia Curva da Jurema. É uns 20 minutinhos andando por esse caminho. Por esse caminho a gente vai passar por baixo da terceira ponte de Vitória. Essa ponte, ela tem 70 metros de altura e 3 quilômetros de extensão. Essa ponte é que liga Vitória até Vila Velha. Eu também vou gravar a Vila Velha, então já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Aí em frente à ponte você já vai ver a plaquinha Curva da Jurema e Ilha do Boi. Essa ilha do Boi, falaram que é uma ilha que só tem gente com dinheiro, famosos. Passando a ponte também temos o Shopping Vitória. Parece bem grande esse shopping. O próximo ponto é o Pier da Enseada do Suá. O Pier, ó, tá aqui, ele fica em frente à lateral do shopping. Aqui da ponta do Pier, dá pra enxergar aqui, ó, o convento da Penha lá de Vila Velha. Que a gente vai visitar amanhã e vai estar no próximo vídeo. Chegamos na Praia Curva da Jurema. E aqui é o lado direito, ó, subindo aqui onde estão essas casas, é a Ilha do Boi. E olha como que é bem pertinho. A terceira ponte, ó, que a gente passou, ó, tá aqui. Foi bem rapidinho. E tem vários parzinhos aqui, ó, vários quiossos bem bonitinhos. É aqui na Praia da Curva da Jurema que a gente tem a placa escrito Vitória. Essa placa é super diferente, que quase não dá pra perceber o que tá escrito. Mas fica bem legal nas fotos. Aqui na Praia Curva da Jurema também tem a Praça da Ciência. É um espaço, como se fosse um parquinho pras crianças com brinquedos tecnológicos. O parque é muito legal. Pra entrar aqui tem que... não pode entrar de biquíni, roupas de banho, né? Tem que colocar a roupa pra entrar. O parque é muito divertido. É uma ótima opção pra trazer as crianças. E também pros adultos virem aqui conferir algumas coisas bem legais. Ó, e a gente pegou um chope, ó. Vem de chope na praia. É, no nosso chope. 10 reais o copo de 500ml. Diz o Edito que tá bem geladinho, né amor? E olha que legal. Ali tá a praia com areia, né? Tudo, o mar. E aqui tem essa parte bem grande, ó. Com grama. Grama e tem vários coqueiros. Muito gostoso. Pensa numa água que tá geladinha. O mar aqui é bem gelado. Andando mais um pouquinho aqui da praça, né? Que a gente tava. Ó, tem essa ponte. Que atravessando aqui ainda é a Praia Curva da Jurema. Atravessando ali é a Ilha do Prado. E agora a gente vai visitar a Pedra da Cebola. E temos um laguinho aqui, ó. Os patinhos lá. Do lado do parque tem uma quadra. E acho que eles tão jogando. Eles tão jogando bem agora. E tá os gritos no vídeo. Aí tem, ó. A área pessoal que tá fazendo festinha. Piquenique. Tem área aqui, ó. Parquinho. Pula, pula. Olha que legal essa escultura. Chama O Beijo. Aí temos uma subidinha básica. Olha que legal, ó. Tem uns pavão aqui solto. Que bonitinhos. Ó, tem mais lugar pras crianças. Ó, tão reformando aqui. O parque ali é bem grande. E tá bem cuidado. Também encontrei um quiosquinho vendendo água de coco aqui dentro. E aí tem uma escadinha. Até a Pedra da Cebola. E chegamos na Pedra da Cebola. E agora eu quero saber de vocês. Parece uma cebola sim ou não? Foi bem facinho subir. Aqui tá a Pedra da Cebola. E aqui embaixo, ó. Tá o parque. Aqui também, né? A continuação do parque. Mas a área dos brinquedos ali embaixo que eu tava mostrando. A entrada. E agora nós vamos visitar o Centro Histórico de Vitória. Iniciando aqui pelo Palácio Anchieta. Antigamente era um colégio jesuíta. E hoje é sede do governo. Um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês. É que pra ir da praia. Até lá a Praça da Pedra da Cebola. A gente pegou um Uber. Ficou aí mais ou menos R$16. E depois lá do Parque da Cebola até aqui. A gente também pegou outro Uber que ficou R$25. As coisas aqui são bem longe. Mas o Uber leva pra todos os lugares. Veio bem rapidinho. Deu tudo certo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Acabamos de fazer a visita no palácio, a gente fez uma visita guiada, aos finais de semana pode subir no andar de cima, que aí não está funcionando o governo, então a gente consegue subir. A visita guiada é gratuita e eu achei que valeu muito a pena, durei cerca de 40 minutos. Mas se você não quiser fazer a visita guiada, você pode visitar só a parte de baixo, também é gratuito. E um pouquinho para frente do Palácio Anchieta temos a Capela de Santa Luzia, a capela mais antiga de Vitória. E na mesma rua temos a Catedral Metropolitana, de estilo neogótico. E a gente vai conhecer esse restaurante Aoka que indicaram para a gente, ele é bem escondidinho aqui no centro, mas eu vou deixar para vocês o endereço. E ó, tem essa parte de cima aqui aberta. Estávamos com tanta fome que esquecemos de gravar tudo o que comemos, mas vai aí uma indicação, o restaurante é maravilhoso, vale super a pena. Agora vamos visitar o segundo pôr do sol mais bonito do Espírito Santo, aqui no Morro do Moreno. Aqui ó, tem uma subidinha, ou uma subidona melhor, diz que vai durar aí uns 30 minutos andando, até chegar lá na ponta do morro, para a gente ver o pôr do sol. Ó, apesar de ser uma trilha, não é de terra, é assim toda de concreto e fechada com árvore em cima. Agora eu já pego uma partezinha ó, com terra e pedra. E durante o caminho a gente já vai tendo uma parte da vista, que olha, muito bonita. E esse daqui é o último ponto, você pode subir por aqui, ou tem essa partinha aqui, que tem umas escadinhas também. A gente já está descendo a trilha, ó, dá para continuar vendo o pôr do sol, está muito bonito. E olha a praia como é movimentada a noite. Tem bastante quiosquinhos, tem gente jogando, gente caminhando aqui na orla, na calçada. São 6 horas da noite, ó, já está escuro. A gente não conseguiu nem voltar ainda no nosso apartamento. A gente ainda está na rua, já estamos vencidos já, dando para um banho. Mas a gente está aqui caminhando na orla e vamos aproveitar para provar um Bobo Waffle. Aqui ó, qual que é? A Praia da Costa? A Praia da Costa. Esse aqui ó, Llamas. Tem o carrinho aqui ó, já venho contar se é bom. Aprovadíssimo! O Bobo Waffle estava delicioso, gente. Se vocês virem para cá, façam e compram, porque ó, maravilha. E hoje vamos iniciar o vídeo na Praça Otávio Araújo, de frente com a igreja mais antiga do Brasil. E agora nós vamos visitar o Convento da Penha, um ponto turístico muito famoso aqui em Vila Velha e também é um dos santuários mais religiosos mais antigos do Brasil. Aí para subir ou você pode subir andando, ou tem que pagar uma taxa de 6 reais para subir e descer, ou só 4 reais a subida. A gente comprou só a subida, para descer a gente vai descer andando. E é mais ou menos um quilômetro e pouquinho para quem quiser subir andando. E aí depois da área ali da missa tem uma escadinha, ó, para subir até lá no alto. Olha que legal, ó. Construído em cima da pedra. E olha a vista que tem daqui de cima do convento. Que coisa linda. Acho que é a vista mais linda daqui do que a gente foi em Vila Velha. A gente está aqui vendo essa vista, mas ainda tem mais um tantinho, ó. Pode subir. Pode até mais aqui para entrar. E aí E aí Aqui a gente tem uma outra vista de outro ângulo da cidade. Aqui já dá pra ver Vila Velha desse lado e Vitória do outro. O convento é muito bonito, tem muita história, então eu vou fazer um vídeo só do convento. Vou deixar aqui na descrição e vocês já se inscreve no canal pra não perder nada. Aí aqui em cima também tem a área dos sanitários, aí embaixo tem banheiro e bebedouro. A gente comprou um salgado aqui na lanchonete, 7 reais o salgado e um café coado também, um café coado 2 reais. Achei que os preços estão bons aqui. E eu e o Hélito a gente tá num dilema, coxinha se come pela ponta ou pela bundinha? Como vocês comem a coxinha? O Hélito eu acho que é pela parte aqui ó de baixo, eu como pela pontinha. Eu acho que a hora que eu falei não deu pra entender muito bem. Pra vir aqui é de graça, não paga nada. Mas aí você tem duas opções, ou você sobe andando ou você paga pra subir. Aí é 4 reais só pra subir e desce andando. Ou você paga 6 reais e você sobe e desce de van. A gente optou subir com a van e descer a pé pra poder mostrar um pouco do caminho pra vocês. Relativamente fácil. É bem íngreme, mas até que é um caminho fácil pra subir e descer. Já praticamente chegamos aqui na parte de baixo, deu 16 minutos descendo. Foi bem rapidinho. Claro que pra subir demora um pouquinho mais, né? Mas dá pra subir se você tiver animado pra andar um pouquinho. Vila Velha é maior que a capital. Aqui tem quase 500 mil habitantes. E aqui tem praias também bem mais bonitas do que em Vitória. Aqui na Praia da Costa também tem local pra jogar futebol. Os sapais tão jogando aqui, ó. Tem guarda-sol pro pessoal ficar lá sentado. O pessoal passando com carrinho de sorvete. E conforme você vai andando no calçadão, você vai encontrando várias barraquinhas de água de coco, vendendo cerveja, com algumas comidas. Tem até um espaço, ó, com brinquedos pra criançada. Ó, uns brinquedos grandes, bem legais. Lojinhas de óculos, vendendo baldinho, canga. Tá bem animada aqui essa Praia da Costa. E do lado da Praia da Costa tem a Praia da Sereia. Essa é a Praia da Sereia. E aqui na Praia da Sereia, ó, também tem um parquinho pras crianças. Agora o próximo ponto turístico é o Farol de Santa Luzia. Ali tem algumas recomendações, ó. Visitação de terça a domingo até as quatro e meia. E capacidade de 25 pessoas, pode ficar por 20 minutos lá dentro. Ó, entrando aqui tem um local de informações turísticas da cidade. Olha que legal, na parede tem essas cordas com os nó. E o nome dos nó, esse aqui é nó de correr. Aí aqui do lado a gente tem outro tipo de nó, ó. Esse é o catau. E ó, tem vários. Legal. As peças do farol foram trazidas da Escócia em 1870. Aqui também tem uma vista muito linda. Tanto pra apreciar quanto pra fotos. Ali em cima também tem uma luneta pra poder observar melhor o mar e o porto. Eu não vou lá gravar porque tá difícil chegar. Tem muita gente. E não para de subir um grupinho de gente. Tá difícil ficar lá pra gravar e observar. Acabamos de sair lá do farol. Aí aproveitei pra trocar de roupa. E descendo o farol a poucos passos tem uma praia secreta. Eu acho que já nem tá mais tão secreta assim. Porque todo mundo já tá sabendo onde é. Porque meio que viralizou aí nas redes sociais. Vou mostrar a entrada pra vocês. Ó, essa é a entradinha da praia secreta. Bora, bora, vá. Aqui toda colorida. Aqui ó, esse pedacinho da parede que tá aberto. Só entrar aqui. Ó, essa é a entradinha. Pelo barulho já vi que ela não tá nada secreta. Acho que tem bastante gente lá. Chegamos na praia secreta que não tá mais tão secreta. Ó, tem bastante gente até. E essa praia, gente, ela não é própria pra banho, tá? Apesar de ter esse monte de gente aí dentro do mar. É uma pena a praia não ser própria pra banho. Porque a praia é uma gracinha, gente. Mas dá pra perceber que pra cá a água tá até com uma cor assim bem estranha. Pra cá ela parece até limpa, mas pro meio. Mas aqui na ponta ela tem uma cor meio amarelada. Tem uma cor estranha. E é isso. É mais mesmo pra vim conhecer. Aí aqui em cima também, ó, tem umas pedras. O pessoal tá sentando lá pra ficar observando. Acho que deve ser gostoso. Agora desceu, tem que subir, né? E terminando a descida ali do farol, virando à direita, tem uma outra praia. Praia do Ribeira. E corrigindo, não é praia do Ribeira. É praia do Ribeiro. Mas essa praia é um próprio para banho. E acho que é mais uma praia de barcos, ó. Não tem nem faixa de areia, nada. Tem vários barquinhos só parados. E até o lanche na praia, ó, com carne. Tá bem bonito esses lanches aqui. E depois de muita caminhada, bora parar para almoçar. O prato tava bonito, mas olha. Às vezes há tempo que eu não comia uma coisa tão ruim. Mas tão ruim mesmo, gente. Experiência horrível. Demorou pra chegar. Comida tava ruim. E agora faz 20 minutos que eu tô tentando pagar. Nem pagar eu tô conseguindo. Bom, saímos de lá. Eu tive que ir até lá pra pagar, né? Reclamei educadamente, né? Apesar de eu estar com fome. Com fome, gente. Não respondo pra mim. Aí... Cara... Eu não sei. Não foi o que tava atendendo a gente. O que tava atendendo a gente era bem simpático. O outro tomou a frente lá. Não sei se ele era o gerente ou o dono. E... Tipo, nem aí, sabe? Eu falei pra ele que, né? Nós estamos saindo de lá com fome. Ficamos mais de uma hora esperando pra poder comer. Pra não conseguir comer quando veio. Porque tava ruim. Aí eu falei... Aham. Tá bom. Eu vou coisar sua conta. Tipo, tipo... Cagou pra mim. Mas é isso aí. Infelizmente, uma experiência ruim. Porque a gente tava comendo tanta coisa boa aqui em Vitória e Vila Velha. E... Mas tá... É isso aí, né? Nem todos os lugares são bons.